Tesoura 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 O resto até que tá pros gastos Mas doquinha, não é querendo falar não Mas o povo, o povo bem Ei, cabeça, vamos tesourar Pra dançar do coxinha, ninguém vai escapar Ei, cabeça, vamos tesourar Pra dançar do coxinha, ninguém vai escapar Tesourar, tesourar, tesourar Tesourar, tesourar, tesourar Tesourar pra frente, tesourar pra trás Nessa dança diferente, todo mundo vai atrás Tesourar, tesourar, tesourar Tesourar em cima, tesourar em baixo Tesourar no meio, tesourar de lá Com a dança do coxinha, ninguém fica parado Com a dança do coxinha, ninguém fica parado Com a dança do coxinha, ninguém fica parado Pode deixar de coxinha, ninguém fica parado Coxinha, ô coxinha, vamos comer pela bela, vamos coxinha Tudo bem, boquinha, vamos Agora tem uma coisa, cuidado com as carteiras Tesoura, tesoura, tesoura Tesoura, tesoura, tesoura Tesoura, tesoura, tesoura Tesoura, tesoura, tesoura Olha aí, coxinha, como tem gente conhecida É mesmo, né, boquinha? Tá cheio de carnice Olha só aquela ali da nossa rua, pedida gostosa Tem punta, tem toque E aquela insegurança ali Com o cabelo, papai, quero ser, mamãe, deixa E comigo é assim O leão, fuleiragem, procedeiro A tesoura, tesoura